E aí rapaziada que assiste o Aftermath, estamos de volta, eu sou o Fabrício e vamos para a segunda parte do Top 100 do Aftermath Hoje eu vou falar do 90 ao 81 E lembrando que esse programa é um oferecimento dos apoiadores do Aftermath no PicPay Se você ainda não é apoiador, vai no PicPay, procura por AftermathBG Escolhe qualquer nível de apoio que você já está ajudando a gente absurdamente Todo mês tem sorteio para todos os apoiadores No Instagram eu coloco a foto dos jogos que vão ser sorteados esse mês Também tem a Estante 42, que é uma loja física e virtual que fortalece absurdamente o Aftermath Na loja física tem um espaço maneiríssimo para você poder sentar e jogar com seus amigos Tem ludoteca lá para você poder pegar o jogo e jogar Enfim, é maneiríssimo E há turnos que fazem as camisas que o Aftermath veste nos eventos Porta dado, de couro que não rasga, canecas com temas de jogos de tabuleiro É uma bolsa maneiríssima que eu sorteio todo mês aqui no canal para você poder jogar, para você poder carregar os seus jogos com tranquilidade Chega de papo e vamos começar a lista Na 90ª posição, VAST Para mim é um dos melhores jogos assimétricos que tem E por que eu gostei tanto dele? Eu achei muito irado a forma como o jogo trata cada personagem dentro do jogo Cada um vai ter uma experiência diferente O cara que jogar com ladrão vai jogar de um jeito O cara que jogar com cavalheiro vai ser de um jeito Da caverna, do dragão, dos goblins Cada um tem uma forma de jogar É um tile placement, é um pick up and delivery Então você tem uma experiência única Cada vez que você for jogar o jogo com um personagem diferente Então eu gostei muito disso, achei ele bem maneiro E é uma ótima opção de jogos assimétricos Na 89ª, Twilight Struggle É um dos jogos com temática histórica mais legal que tem Ele trata da Guerra Fria E é um jogo para dois jogadores Um lado vai jogar com a União Soviética Outro lado vai jogar com os Estados Unidos E cada um vai pegar cartas de um deck Que tem eventos que acontecem durante essa época da nossa história Isso é bem maneiro porque rola um ar e influem-se num tabuleiro Então no setup já tem os territórios que são mais conquistados pela União Soviética Os territórios conquistados pelos Estados Unidos E os territórios neutros ao redor do mundo Onde você vai ter que ir lá Para você poder gerenciar, tomar conta e melhorar o seu poderio E o que é interessante no jogo É que você também não pode sair bagunção Você tem que tomar cuidado com as suas ações Porque se você criar alguma crise Explode uma bomba nuclear E aí meu amigo, babou a parada Você não vai arrumar nada Você tem que tentar gerenciar Para ganhar por influência Então o jogo é bem interessante Se você gosta de jogos históricos Twilight Struggle é uma ótima opção para a sua coleção Na 88ª, Yokohama Sempre que eu falo em Yokohama Eu digo isso É um dos jogos mais injustiçados que eu vejo Eu gosto muito dele E não vejo ele indo para a mesa várias vezes Não vejo a galera jogando Eu não vejo nem ele sendo muito vendido Ele é um baita de um work placement Com um tabuleiro modular Que muda radicalmente entre uma partida e outra E que é super desafiador Porque você tem que controlar umas áreas Você tem que ter influência em umas áreas Então conforme você vai evoluindo o tabuleiro Fica mais difícil de você ir em alguns lugares Fica mais caro de você ir Então você tem que saber gerenciar isso Tomar conta do tabuleiro Para os outros jogadores não tomarem no seu lugar E você perder Vai ficar mais difícil para você Então é um jogo que vale muito a pena ter na coleção Se você gosta de work placement Com um tabuleiro modular Mas que infelizmente a gente vê sendo pouco vendido E até mesmo pouco jogado E falado por aí Na oitagésima sétima posição Torres Um baita de um jogo abstrato Muito bacana de você dominar a área Você botar as torrezinhas Ele tem uma regra de alocação de torres bem interessante Você tem que fazer clusters de torres Para você ligar assim é meio complicado Você tem o lance do espiruzinho Que você vai botar para você poder pontuar Então é um jogo que te cobra Um raciocínio rápido para você poder ir evoluindo E cara, te cobra você bloquear o amiguinho Não deixar o cara expandir também Porque o ponto que você vai ganhar Para fazer a diferença O ponto que você tem que fazer Para fazer a diferença ali E você vencer É quando você dá o bloque nos amiguinhos Dá a sacaneada Então é um jogo que você tem que ficar ligado Para sacanear o amiguinho E continuar expandindo Na 86ª posição Mais um jogo que eu acho que a galera vai reclamar Vai buzinar no meu ouvido Porque ele está nessa posição tão alta The Galerist Para começar Não é meu jogo preferido Do Vital Lacerda Mas está aí Entre os 100 preferidos meus Eu gosto dele No desgosto dele Só que ele Dos jogos do Lacerda Dos jogos pesados Era o jogo que eu joguei menos Eu joguei uma partida dele E por que eu gostei dele E ele está entre os 100 melhores Que para mim No universo de mais de 600 jogos Está entre os 100 É porque ele é bom Eu gostei dele Por causa dessa Lança de você administrar Uma galeria De você recrutar De você investir Em artistas Para você poder fazer Quadros Esculturas e tal Eu acho isso bem maneiro E ele tem uma coisa Que dificilmente Jogos Euros tem Que é você dar A piranhada no cara E roubar o cliente Tirar o cliente do maluco Botar o cliente Para outra galeria Isso é uma parada Que muitos jogadores Euro não curtem Porque ele está Premendo o cara Que deu a sacaneada E não o cara Que está fazendo A melhor galeria Então muita gente Fica com o pé atrás Com o The Galerist Por causa disso Mas é um jogo Que eu gosto Eu consigo entrar no mundinho Mas é um Euro pesado Um Euro pesado Um Euro que demora Então se você não curte Jogos pesados Jogos Euros Se afasta do The Galerist Se você curte Vai experimentar Na 85ª posição Skyliners Mais um abstrato E mais um abstrato Que tem a ver Com arquitetura Você precisa construir O skyline de uma cidade O skyline de uma cidade Quem não sabe Quando você olha de longe Você vê aquela linha Dos prédios Aquilo é o skyline É uma parada Que eu me amarro Gostaria muito De ter uma caneca Que eu vi Que pela borda de dentro Tem skyliners De várias cidades do mundo Nova York Rio de Janeiro São Paulo Isso é bem maneiro É um visual Que eu gosto muito de ver Eu venho para o Rio de Janeiro Venho pela ponte Rio Terói Vejo o skyline do Rio de Janeiro Com a montanha e tal Quando eu estou em São Paulo Vou para longe da cidade Eu estou chegando na cidade Você vê aquele skyline lá no fundo É muito maneiro Só que eu gosto muito disso Então o jogo Ele me vende essa parada Você vai montar ali Vai botar as pecinhas Para montar os prédios E poder fazer o seu skyline De acordo com os objetivos Que você tem Então você tem Tanto que montar O que você está vendo Como prejudicar O que o outro amiguinho Está vendo também Isso é bem maneiro É bem legal É um abstrato Que eu curto muito Infelizmente eu tenho jogado pouco Mas vale muito a pena Até na coleção Na 84ª Queen Domino É o Queen Domino Para quem gosta de jogo Mais pesadinho Ele é um pouco mais trabalhado Ele é um pouco mais elaborado E eu gosto muito dele Porque ele adiciona Mecânicas simples Ele continua sendo elegante Mas ele adiciona ali Uma complexidade O suficiente Para você continuar gostando De jogar Mesmo sabendo Que ele é uma evolução Do Queen Domino Eu gosto muito Do esquema de selecionar As peças De você ter que fazer A expansão E de você saber Administrar o dinheiro Para comprar as coisinhas Os terrenos ali Botar no seu reino E fazer pontuações extra Então vale muito A pena ter na coleção Gosto bastante dele Jogo bastante Enfim Queen Domino Queen Domino É só sucesso Na octagésima terceira Posição Azul O abstrato Que veio Para conquistar Todo mundo Visual maneiríssimo Parece tudo chocolate Da Lindt Dá vontade de sair Comendo e tal E é um jogo Que trouxe O Mikael Kisling De volta Para o mercado O cara estava Afastado um tempo Ele já chegou E falou meu irmão Tá aqui Tá entregue Azul Sensacional Um jogo maneiríssimo De você montar Azulejos Numa parede E tem uma certa temática Mas ele é um jogo Abstrato Que pune um pouco E que virou Uma grande franquia Você hoje já tem Saindo a terceira versão Do azul Você teve o azul de Sintra Que você faz de vitrais E agora está vindo O pavilhão de verão Que eu já joguei E achei sensacional E daqui a pouco Vocês vão saber Qual é o meu preferido Deles Na 82ª posição Race for the Galaxy Vai ter um monte De amigo meu Cornetando Porque eu sei Que tem amigo meu Que é top 10 Race for the Galaxy É top 10 da vida É um jogo Que ele ama e tal Só que é um jogo Que eu só joguei Dois partidas dele Eu conheci recentemente Então eu não criei Um vínculo de amor Com o jogo O suficiente Para colocar ele Em uma posição mais alta Mas admito Que é um baita jogo É uma mecânica Que te apresenta O esquema De você selecionar ações Dos outros jogadores E poderem fazendo Então você tem que saber Administrar isso Nem sempre é melhor Você pegar a melhor opção Para você É melhor você pegar Uma outra Que não vai beneficiar Tanto os outros jogadores Mas enfim Race for the Galaxy É um jogão Aproveita que ele voltou Agora para o mercado E não está nem 120 pratas Só vai E na octagésima primeira Para fechar o programa de hoje Gnomópolis Para mim Um dos melhores jogos nacionais Eu conheço o Patrick Eu conheço o Igor São pessoas próximas a mim O Patrick é muito meu brother Vascaíno O Igor A gente viajou Há pouco tempo junto Duas vezes Esse ano que passou A gente já viajou Já fomos para lugares maravilhosos Jogar Com porra Escuna Marra para tudo que é lado Piscina Com água aquecido Enfim São duas pessoas que eu gosto muito Então muitas pessoas Podem falar Ah está falando do Gnomópolis Por causa disso Também é por causa disso Porque eu conheço O trabalho que eles tiveram Para fazer o Gnomópolis E eu gosto dele Não só pela mecânica De Gnomobild Que eles falam De usar a canequinha Porque eles conseguiram fazer Algo diferente Dentro de um cenário Que tem um monte de coisa Saindo igual E bombar lá fora Sacou? Lá fora os gringos Ficaram malucos Com o Gnomópolis Acharam sensacional O esquema do Copinho O esquema do Engine Build Que você monta Para se retroalimentar O esquema de você Ter que saber Qual os Gnomos Que você está pegando Para poder alocar eles E pontuar Porque não adianta você Ser pegando o Gnomo Que nem um louco Que eles vão ficar sobrando Vai dar ponto negativo Então isso é muito maneiro Eu me canso De dar parabéns Para o Igor E para o Patrick Por esse jogo Maneiríssimo Que eles fizeram Para mim está Entre os melhores jogos nacionais Top 5 fácil E teve uma vez Que eu estava jogando Gnomópolis Numa padaria A canequinha estava do lado Quase que a garçonete Chegou com a Coca-Cola E botou dentro da caneca Cara Eu ia beber Me polboiando em Coca-Cola Enfim Sensacional Parabéns Gnomópolis Se você ainda não tem Corre atrás de uma copa E tenha Porque é um ótimo jogo nacional Bem rapaziada A gente vai ficando por aqui Se você é novo no canal Inscreva-se Curte e compartilha Para ajudar na divulgação Beijo Forte abraço Até mais